Opa! Vocês estão aí? Hoje nós vamos falar de dois pequenos filmes do Hobbit que somados não dão nem um inteiro. A CIDADE NO BRASIL Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Meu olho está roxo, mas não é de nenhuma briga que eu entrei não, hein? Eu fiz um procedimento na pálpebra aqui, uma microcirurgia, então eu estou meio com o olho inchado, tudo cheio de corte, mas já estou me recuperando a isso. Mas antes de começar a falar dos filmes, já peço que mande aquele joinha aqui para a gente, dá aquele like. Não deixe de se inscrever também no canal. Do lado do botãozinho de like ali tem o botão se inscrever e do lado tem o sininho, que aí você ativa as notificações para receber e-mails te avisando quando tem TTs novos. Além do meu olho roxo, nós temos duas novidades nesse TT. O primeiro é que eu estou usando ali um painel. Vamos ver se esse painel vai ficar bonitinho ali, que o painel parece madeira, né? Vamos ver se vai ficar legal, se melhora a iluminação. Eu estou fazendo testes. O TT está tentando melhorar para vocês, né? Vamos ver se vai dar certo. E agora eu estou com microfone de lapela, olha só que legal. Então, o áudio para vocês deve sair mais bacaninha, mais limpo. Uma coisa que é muito difícil para você gravar vídeos são latidos, buzinas, espirros, gritos, campainhas, passarinho, todo tipo, moto, vizinho gritando. E com isso daqui, o áudio chega para vocês limpinho. Ele ignora qualquer outra coisa externa, né? E ainda que eu tenha a barba, ó, esconde, aparece. Olha só. Aqui, olha. Não preciso nem ver. Só chegar para cá que está escondidinho. Sacou? Pessoal, vamos começar falando pelo Hobbit de 1966. Está aqui o letreiro desse Hobbit. Nós vamos demorar mais tempo falando da história desse filme do que o filme em si tem de tempo mesmo, de duração. Ele é um curta-metragem de apenas 12 minutos de duração. Ele foi a primeira produção cinematográfica sobre a obra de Tolkien. Eu fiz umas aspas aí porque ele não é nem nenhum filme. Ele é uma animação com sobreposição de imagens. Eu vou falar mais ou menos como que aconteceu isso. Esse filme foi dirigido por Ginny Deitch, em Praga, na capital da antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca. Mas por que foi feito lá? É porque esse produtor era americano, de Nova York, Manhattan mesmo, só que ele casou com uma tcheca. E aí ele tomou o rumo dele, foi lá para a antiga Tchecoslováquia e lá ele tinha o estúdio dele. Era muito famoso por ter trabalhado no Popeye e no Tom & Jerry, dentre outras produções. Então ele já era bem conhecido. Tanto que esse tipo de letreiro, esse jeitão aqui, vocês devem ter assistido muito desenho na Globo, no SBT, que tinha essa pegada meio a pantera cor-de-rosa, não é? É porque na época era tudo meio parecido e tal, e esses caras do meio faziam tudo na mesma pegada. Ele conheceu um produtor chamado William Snyder. William Snyder conseguiu junto do Tolkien Estate, vocês lembram do Tolkien Estate que eu falei lá no TT 192, dos Direitos Autorais? Tem aqui na descrição também, vocês só acompanham. Bom, William Snyder conseguiu junto ao Tolkien Estate os direitos do Hobbit, para fazer uma adaptação do Hobbit, só que com um valor super baixo, assim, foi uma pechincha na época, porque o Tolkien não era muito conhecido e tudo mais. Aí o cara gostou da história e falou, opa, eu acho que eu vou comprar isso aqui. Aí o William Snyder chamou o Gene Date e falou, ó, escreve um roteiro de uma longa-metragem, vamos fazer um filme legal, porque essa história é bem bacana e tal. O Gene Date ficou mais de um ano trabalhando no roteiro para fazer uma longa-metragem. Acontece que ele fez tudo isso, veio para Manhattan e foi mostrar esse roteiro para os grandes estúdios de Hollywood. E ninguém quis. Dias depois que o Gene Date chegou em Praga, o telefone dele toca e é William Snyder, falando que o Senhor dos Anéis tinha estourado nos Estados Unidos, que estava bombando, e que eles tinham que fazer um filme, o do Hobbit, em apenas 30 dias, porque ia acabar o contrato dele. E se ele fizesse o filme, ele ia conseguir estender aqueles direitos autorais, ou conseguir vender. Então o Gene Date teve que fazer um corte em diversas partes do filme e fazer um filme de 12 minutos, porque no contrato é dito apenas que eles podiam fazer um filme colorido. Não falava que tinha que ser longa-metragem nem nada. A única coisa era que tinha que ser um filme colorido até o dia 30 de junho de 1966. William Snyder falou para o Gene Date fazer um corte bem grande, deixar o mínimo possível, 12 minutos, só para que eles pudessem reter os direitos. O filme foi concluído faltando algumas semanas para acabar o contrato. O Gene Date voou de Praga para Manhattan e lá eles fizeram uma coisa incrível. No dia 29 de junho, um dia antes de vencer o contrato, o Snyder conseguiu uma sala de cinema. Ele contratou, pagou uma sala de cinema lá e deu um jeito. Os dois chegaram com o filme na sala de cinema e aí eles têm que mostrar para alguém, né? Porque tem que ser exibido para valer. Eles saíram na rua perguntando para as pessoas Você quer assistir um filme legal, bem baratinho? É de um hobbit e tal? Acontece que eles conseguiram uma meia dúzia de loucos lá, que pagaram acho que 10 centavos, alguma coisa que era ridículo na época, tipo 1 real hoje, para assistir o filme, e fizeram essas pessoas que assistiram assinar um contrato falando Olha, eu assisti esse filme, tal dia, tal hora, e paguei tanto por ele. Isso serviu de documento para que os direitos fossem mantidos com o Snyder. E não é que deu certo? Dias depois, o Snyder conseguiu vender os direitos autorais da adaptação do Hobbit por 100 mil dólares. Que 100 mil dólares é o valor da época, né? Eu não consegui fazer aquela conversão, né? Colocar aquele ajuste de inflação, ou seja, corrigir. Mas 100 mil dólares era muito dinheiro para a época. Agora que vocês sabem a doideira que é a história do filme, vamos falar dele em si, né? Aqui eu coloquei duas imagens. Uma do Gandalf, o Gandalf de Grey, que está totalmente azul. E aqui, acreditem, aqui é o Thorin Escudo de Carvalho, que não é um anão. É. Não é um anão. Não tem anões nesse filme. Nenhum anão. Eu não conheço muito bem a técnica que eles usaram. Na verdade, eu nem sei se é uma técnica. Basicamente, eles pegaram imagens estáticas e submeteram elas a todo tipo de efeito. Então, assim, aqueles efeitos mais básicos, o cara pegou e fez o seguinte. Fez zoom in, que é aquele close, zoom out, que é quando abre, rotacionou, né? Ou seja, girou a imagem, deu 180, deu 360, parecia um negócio de skate. Mudou as cores do quadro, sabe? Colocar um filtro azul. Esses, por exemplo, que o Sérgio usa quando ele vai fazer a leitura, aquele filtro azul, filtro CEP, eles foram mudando os filtros, andavam com a imagem para os lados, fazendo passeios. Ou seja, eles pegaram todos esses efeitos basicões e eles usavam separadamente e depois eles começaram a misturar. Foram fazendo uma salada só para esticar o filme e, pelo menos, conseguir uma coerência de começo, meio e fim. No final das contas, essa mistura de efeitos aí, intercalando um ou outro, acabou dando certo. Fica com uma cara meio cru, mas funcionou. E quanto ao roteiro? Pessoal, o roteiro é uma salada. Como eu disse, não tem um anão. Zero anões. O Gandalf é meio azul. O Thorin não é anão também. E tem uma princesa perdida ali no meio. A cidade de Vale tem coração para tudo quanto é lado. Sabe o castelo da princesa Peach do Super Mario? Que tem frufru, tipo umas nuvenzinhas, castelo, coisa fofinha para todo lado. A cidade de Vale está naquela pegada lá. Tem coração até dizer chega. E tem até uma profecia, incluindo o Hobbit. E aqui a gente tem o Hobbit. Esse aqui é o Bilbo. Olha só. E aqui o Bilbo está lendo um livro, Hobbit and Garden. O Bilbo é um cara que gosta de jardinagem, de cuidar das plantinhas dele. O Bilbo eu gosto bastante. Tem aqui uma coleção de borboletas dele, os pés peludos. Então, o Hobbit sim, o Bilbo, é bem bacana. Eu gostei dele. Mas enfim, continuando a bagunça do roteiro, os nomes são trocados. Então, Smaug chama Slag. Os Trolls não tem esse nome, tem outros nomes. Os Goblins tem outros nomes também. Por que eles fizeram isso, eu não sei. De fato, eles deveriam estar usando as melhores drogas disponíveis na Tchecoslováquia. Porém, temos uma questão interessante. O jeito como o Slag barra Smaug é morto foi chupinhado pelo Peter Jackson. A forma como o Bilbo e companhia derrotam o Smaug foi copiado do Peter Jackson. Não é naquela pegada do Bard, não. Então assim, quando vocês verem, vocês vão entender por que foi chupinhado. No conjunto da obra, esse filme aqui, ele é um bom filme. Eu não sei se eu falaria que ele é bom, mas ele é engraçado. Tem os devaneios em si. Até escolhi esse Bilbo para ficar na thumbzinha, na imagem aqui do vídeo, porque ele é muito engraçado, sabe? Desesperado, perdido. Mais ou menos parecido com o filme do Martin Freeman, também com alguns trechos do livro do Hobbit mesmo. Então assim, eu particularmente achei o Bilbo bem engraçado. Resumindo, colocaram ele numa baita enrascada, chegam na casa dele e não está sabendo nada. Então, eu achei engraçado, no final das contas. O link para vocês assistirem está aqui e eu estou colocando dois links. Um com uma resolução maior, mas esse não tem legendas. E um outro com uma resolução menor, mas está legendado em português. E aí vocês escolhem qual assistir, tá? Também estou colocando um link de uma matéria em inglês que conta mais detalhadamente essas presepadas que o Gene Date e o William Snyder, o produtor, se envolveram aí para conseguir fazer a exibição e continuar com os direitos autorais. Mas, se vocês pensavam que já tinham visto doideira no filme que eu acabei de falar, agora vocês vão fazer doideira ao cubo. É, porque esse daqui é um outro Hobbit. A gente já tinha o Hobbit de 1985. Tem aqui na descrição do vídeo falando dele. É um live action. Ou seja, ele tem atores mesmo. Ele foi filmado com atores. O Hobbit russo-soviético de 1985. E agora nós temos outro Hobbit soviético. É o Hobbit russo de 1991. Esse aqui é o nome do filme, tá? Mas aqui está escrito em russo, Hobbit. Bom, coloquei aqui umas imagenzinhas. O que nós sabemos sobre esse Hobbit? Nós temos uma sinopse dele. Vou ler a sinopse para vocês. Em 1991, na União Soviética, a empresa Argus começou a filmar o desenho animado Treasures Under the Mountain, ou seja, tesouro sobre a montanha, com Nikolai Karastentov como Gandalf. Aparentemente, apenas a introdução foi preservada e o restante não foi concluído. De fato. Porque nós vamos assistir só um pedacinho do filme. É como se fosse o primeiro capítulo, só que aí você não tem o restante. O que é uma pena, porque esse filme é muito legal. Sobre o filme. O filme só tem 6 minutos e 9 segundos. É muito curtinho, mas eu pirei nele. É muito legal e tem um monte de referência. Ele é uma animação que mistura diversas técnicas, bem diferente do de 1966. Aqui não. Aqui você vê uma série de técnicas que além daqueles desenhos sequenciais, que você faz vários desenhos e pega num bloquinho, vai passando o bloquinho assim, e o personagem vai mexendo. Além dessa técnica, você tem uma sobreposição de elementos que eles dão uma profundidade. É super realista. Nessa profundidade dá uma sensação 3D. Acredite, em 1991 já dava essa sensação 3D. É muito bacana. Na cidade de Vale, ou mesmo quando o Smaug vai atacar a cidade, esses elementos, essa sensação fica muito evidente. Vocês vão gostar. Ele dá uma coisa imersiva no filme. Eu diria mais, além de imersiva, ele dá um tom artístico. Parece que realmente é uma pintura se movendo. Eu gostei demais. Aqui vemos uma série de coisas que o Peter Jackson chupinhou na cara dura. Uma delas é evidente. O começo dessa animação tem uns sinos. Olha aí os sinos. Olha só. Aqui é o personagem tocando vários sinos. E logo no comecinho do Hobbit nós temos esses sinos. Além disso, aquelas pipas no céu, em especial uma pipa em forma de dragão, também é daqui. Acredite, a chegada do Smaug é daqui. O flashback da desolação do Smaug antes de chegar na toca do Bilbo. Ou seja, grande parte do primeiro filme, que é o único filme bom da trilogia, foi chupinhado daqui em uns pedaços de 1966. Nessa animação tem umas coisas engraçadas, porque os homens ali em Vale conviviam com os anões. E é que eles fazem os anões com não só os capuzes coloridos, mas com as barbas coloridas também. Porque quem lê o livro sabe que as barbas têm cada uma cor, mas com cores bizarras, muito loucos. Eu gostei. Achei que para uma animação ele combinou. Ele ficou bem coloridão. Existe esse passeio por Vale, que também lembra a questão do Peter Jackson. Então aí continua o eco dessa animação na criação do Peter Jackson. Mas tem uma cena extremamente bizarra. Tem uma mesa que os anões e os homens estão bêbados, brindando, tomando umas coisas. De repente um homem e um anão se beijam na boca, dão um selinho. Aí eu falei assim, nossa, isso está com cara de easter egg, né? Aquelas coisas que o produtor faz para sacanear. Tipo, tem uma bagunça no meio do cenário, meio onde está o Ollie, e eles colocam alguma coisa ali só para sacanear para ver se alguém pesca, né? Uma série, um anime que tinha do Street Fighter, que passava no SBT, tinha muito disso. Você passava no aeroporto e de repente tinha um Akuma lá com os braços cruzados. Não sei se vocês lembram disso daí. Mas eu achei que era isso. Na verdade não era isso não, porque de repente você segue essa mesa, todos os homens e anões estão dando selinhos. Muito louco. Bom, Russos fazendo Russice. O filme não tem legendas, então ele é em russo mesmo. Mas não precisa se... Ah, meu, mas eu vou assistir um negócio em russo. Gente, a narração é tão boa que mesmo em russo você entra na história. Ele tem um time grave, soturno, assim. Muito bom. Vocês vão gostar. A gente tem que abrir um pouco a mente também, né? Música, narração, é tudo sonoridade, sensação. É igual música. A gente não escuta música em espanhol, música em inglês? Por que não pode escutar em italiano, polonês, japonês, javanês, russo? É a sensação. Então é o mesmo procedimento que acontece com a música. Música clássica, por exemplo, é uma música universal, é uma língua universal. Então mesmo não tendo legendas, tentem assistir que vocês vão gostar. Uma coisa que deixa essa narração ainda melhor é que ela é seguida de diversos efeitos sonoros. Então você está escutando, de repente, entre uns barulhinhos, entre umas outras coisas, assim. Do nada começa a entrar uma música num andamento de 3x4, que é aquele andamento de valsa, sabe? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aquele andamento de valsa, bonito pra caramba, começa a entrar um violino e a narração vira quase um poema-música. Então ele é falado, ele é declamado, ele é cantado, fica bem melodioso assim. E você vai sendo transportado para dentro da história. É muito interessante. O violino, inclusive, faz uma dobra da voz. Quem assistiu a análise da trilha sonora que eu fiz das duas torres, eu falo da Gollum Song. Então, se quiser assistir, tem aqui o link do TT da trilha sonora das duas torres. Vocês vão entender o que é uma dobra. Quando eu volto do flashback da desolação de Smaug, a gente cai numa transição para um mapa. Aliás, eles fazem muitas transições de mapa. No começo é uma vela com um mapa. Aí você entra dentro do mapa. Quando passa a história aqui, saem do mapa e vão para a grande mesa de reunião do Gandalf com os anões. Então eles usam muito bem esse efeito de transição para mapas. E aí a gente vê novamente a companhia do Thorin escudo de Carvalho com os capuzes e as barbas bem coloridas. Numa das partes desse flashback, a gente tem que estar nevando em Vale, na desolação de Smaug. Mais um elemento que o Peter Jackson pegou, porque nós sabemos que no livro não há citação alguma de neve. Bom, no final das contas, quando você está pirando, entrando naquele clima do filme, ele acaba. Fica com aquela sensação, com aquele gostinho de quero mais. Uma pena que acaba rápido. Na conclusão eu posso falar o seguinte. Somados eles não dão 20 minutos. Então assista você aí, os dois, e tire suas conclusões. Mas eu me diverti bastante. Eles são bem engraçados. Tem alguns pontos positivos. O de 1966, pelos absurdos e pelo Bilbo engraçado. E o de soviético, pelo ponto de vista artístico. Conforme as questões da série da Amazon foram chegando, é legal que nós tenhamos aqui no TT todas as referências de adaptação, porque aí a gente pode usar ele como ponto de partida. Esses daqui são importantes para a gente analisar o Hobbit. O Hobbit é importante para a gente ver essa juventude do ar agora na agora, que saiu na Amazon, que vai ser sobre isso, o começo. E era algo que o Peter Jackson deveria ter usado e poderia, tem direitos autorais para isso. Então é legal porque isso vai servir de pano de fundo para a gente começar a falar sobre a série no futuro. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Assistam, comentem aqui embaixo. O comentário de vocês é o nosso combustível. Então, se você não curtiu o vídeo, dá aquele like, se inscreve, ativa as notificações e comente. Deixa seu recadinho aqui para a gente. Fala o que você achou, se você concorda, se não concorda. Você pode comprar seus livros na Amazon.com.br sem custo adicional algum. Se o livro que você quer não tem no link aqui embaixo, porque tem vários links aqui embaixo dos livros de Tolkien, é só você pedir pelo inbox do TT lá no Facebook que a gente faz o link para você. Inclusive tem a pré-venda do livro O Dom da Amizade, hein? Está aqui também. Primeira publicação da HarperCollins Brasil sobre Tolkien. Acho que vocês vão gostar, porque está bonito. A terceira forma de você ajudar é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. O link está aqui embaixo. Você escolhe se quer doar um pouquinho, um pulcão, um muitinho ou muitão, mensal, avulso, você escolhe. Fica livre. Qualquer ajuda é bem-vinda. Pessoal, esse microfone, a iluminação, a câmera nova, o painel, tudo isso é 100% de vocês. Cada livro que é comprado, não importa o valor do livro, a cada valor que é colocado no Padrim, tudo isso está sendo revertido 100% para o canal e a gente agradece muito. Quero agradecer em especial, deixa eu ler aqui, ao Guilherme de Jesus, ao Thiago Dias Araújo Espolador, espero que eu tenha falado certo seu nome, Thiago, ao Lucas Machado, deve ser meu primo, e Guilherme Gomes Afonso. Meninos, muito obrigado por serem padrinhos e ajudarem o TT. Então é isso, pessoal. Todos os links para assistirem os filmes e as matérias estão aqui na descrição. Espero que vocês gostem do conteúdo. Falem aqui nos comentários. Espero que tenham gostado desse TT. Um grande abraço. Namariê! Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT. O Gandalf, o terror das novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo. Tchau, tchau.